Completaremos assim as reformas, não só a previdenciária e a administrativa, mas a tributária, a política e a judiciária. As reformas que a sociedade brasileira reclama e que eu me comprometi a fazer. A reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política e reforma da legislação travadista, além da própria reforma agrária. É inadiável também implantarmos práticas políticas mais modernas, éticas e por isso mesmo mais saudáveis. É isso que torna urgente e necessária a reforma política. Todo novo período presidencial há essa história de vamos fazer uma reforma política. Ela se esvazia pouco a pouco e no final das contas ninguém ousa ir adiante. A reforma política, longe de envelhecer, depois de mofar nos nossos niscaninhos, é imperiosa pelo alerta da pulverização, já que a partir de agora contaremos com 32 partidos no Brasil e 28 legendas representadas no Congresso Nacional. A reforma política já vem sendo discutida, alguns aspectos dela, desde que a Constituição foi promulgada há 30 anos. Algumas decisões foram tomadas a esse respeito, seja pelo Congresso, seja mediante decisões de caráter normativo do Tribunal Superior Eleitoral, que depois foram reconhecidas, legitimadas pelo Supremo, que é o caso da fidelidade partidária. A gente espera que haja urgentemente um pacto nesse país para uma reforma política. O que vai formatar a reforma política é o Congresso, que pode submeter a um referendo em seguida, e não você consultar a população, que pode não estar bem informada sobre o que significa uma cláusula de barreira, qual é o alcance disso. A representação na Câmara e no Senado é majoritariamente dos representantes do poder econômico. Se calcula entre 3 a 10 milhões de reais o custo de uma cadeira na Câmara Federal. É necessário discutir cláusula de barreira, coligações proporcionais, sistema de votação, reeleição, maior participação das mulheres e principalmente a questão do financiamento das campanhas eleitorais. As eleições para deputado e para vereador no Brasil estão entre as mais caras do mundo. Para eleger um deputado estadual no estado de São Paulo, Minas ou Rio Grande do Sul, você tem que fazer campanha no estado inteiro. Quem tem dinheiro ou quem domina a máquina administrativa do município, do estado ou da União, ou então grandes estruturas como igrejas ou sindicatos, tem uma vantagem competitiva muito grande. Quando você diminui a área geográfica da campanha, você divide o estado em distritos e cada distrito passa a eleger um deputado, você diminui o custo da campanha, porque hoje a pessoa tem que fazer campanha no estado inteiro, vai bastar fazer campanha num distrito. Você politiza mais as eleições porque vai passar a ter debate. Se você altera o sistema eleitoral para diminuir o tamanho da circunscrição, você torna o peso do dinheiro na eleição menor. E qualquer que seja o sistema de financiamento, só privado, só público ou misto, como é hoje, você facilita que os partidos com menos dinheiro tenham condições de competir. Ele precisa ser público para que ele seja transparente e coloque todos os candidatos e partidos em condição de igualdade. Se ao menos nós chegarmos a um modelo misto com o financiamento público, ao mesmo tempo que também o financiamento privado, mas não mais feito por empresas, e sim pelos cidadãos, por pessoas físicas, inclusive com limite para cada contribuição. A contribuição privada para campanhas eleitorais no Brasil, até 1997, ela era proibida. Somente se permitia a contribuição de pessoas físicas, as empresas não podiam doar. Aconteceu o fenômeno do Caixa 2, conhecido, que até hoje ainda causa problemas para o nosso sistema eleitoral. O CPI do PC Farias propôs que a lei eleitoral fosse alterada para permitir que as empresas contribuíssem para as campanhas eleitorais, ou seja, trazer essa contribuição para a legalidade. E a lei de 1997, a lei eleitoral, diz que é até 2% do faturamento bruto no ano anterior. Esse valor para as grandes empresas é um valor muito alto. Um elemento que tem sido discutido, que eu acho que pode ser aproveitado, se houver interesse político da maioria do Congresso, é que a contribuição da empresa vá em parte para o candidato que ela indicar, e em parte para um fundo que seja distribuído para todos os candidatos. Isso aí você democratiza. 80% dos partidos no Brasil são dirigidos por comissões provisórias, quer dizer, são 10 pessoas ou 11 pessoas que decidem em nome do partido, em nome de tudo, tomam decisões, decreto intervenção nos estados, e, enfim, fazem com que seja um cartório, não seja verdadeiramente um partido. Esse é um assunto em que eu sou otimista com relação à possibilidade de que haja uma mudança legislativa, porque tanto há um amadurecimento na sociedade a esse respeito de compreender a matéria, quanto há um amadurecimento legislativo. Existem propostas que se apresentam viáveis no sentido de proibir a coligação nas eleições proporcionais, que é uma maneira que conduziria naturalmente a diminuição do número de partidos representados nas câmaras legislativas, como também de constituir uma solução institucional que viabiliza que os partidos menores, ideológicos e que têm história, possam se articular para sobreviver. O Supremo Tribunal Federal está a poucos votos de decidir a inconstitucionalidade das empresas financiarem campanhas de partidos políticos e de candidatos, baseado em quê? Baseado em uma ação que foi impetrada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, há muitos anos, e que questionou o seguinte, que a possibilidade de uma empresa financiar um candidato a um partido e isso desequilibra o processo democrático e, portanto, põe em terra o principal elemento do Estado brasileiro, de um Estado que é a democracia. Esse modelo eleitoral se esgotou, esse modelo deixou claro que o comando do resultado das eleições está na interferência do poder econômico. Precisa uma reforma política profunda, que mude a forma de se fazer política e a forma de se eleger os políticos nesse país. O Congresso não pode pagar o preço de não fazer a reforma. Se o Congresso não fizer a reforma, ele vai realmente cometer um grande equívoco.